Eu tenho, eu tenho, eu tenho Você tem um fã de Ucraina? Drácula, você pode vampir? Olha que coisa mais linda Você está pronto? Sim! Vai, olha que coisa mais linda Nossa, mas cheia de graça Você tem um foco Você está falando... ...French? Não, não, não é isso não é uma linguagem E eu estou sendo mais linda Eu vou deixar o tremendo no mundo É o fã de leche flan Quando a Christmas vai chegar Você está cria? O dia é o castelo de Drácula E o Vois Vampir Você está pronta Você está pronta com os meus pensamentos? Ele é muito sincero sobre isso. Isso é espanhol. Eu penso com esperança, eu penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Oi! Olá! 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 Meu nome é Jo Isabel, eu sou de San Antonio, Texas. Eu sou de San Antonio e eu falo espanhol. Eu falo espanhol. Meu nome é Desiree, eu sou brasileira, eu falo em português. Eu aprendi espanhol quando eu moro em Tijuana, Mexico. Meu nome é Pai e eu sou de Malaisia, mas agora eu estou trabalhando no TASCAS Taiwan site. Eu grew em Malaisia, eu posso falar em Belém e eu comprei um pouco o Tamil. Meu nome é Laura, eu estou trabalhando no TASCAS Greece. Eu sou de Rúmenia, então a língua que eu estava falando é Rúmenia. Eu sou de Dutch, David, eu sou de Filipinais. Você está falando em Filipinais? Sim, eu estou falando em Filipinais. Eu acho que eu aprendi algo do meu time de filipinais quando eles vieram em Indor. Eu sou de Raghav de TASCAS Indor. Eu estava falando em Hindi, que é a língua de país. Eu sou de Rúmenia. Eu sou de Rúmenia. Eu sou de Rúmenia. Eu acho que a parte da parte do jogo é que você não pode ver os outros. Eu me deixei feliz e me deixei de aprender e melhorar. Eu espero que nós podemos fazer isso mais mais rápido. Então, nós vamos fazer o nosso grupo mais forte. E realmente ter essa conexão com nossos irmãos, em todas as outras regiões. E realmente ser capaz de conectar e crescer de um outro. E perceber como diversa a empresa é. Bem, olha só! Umasole a Rúmenia, упica eoise que é muito o Helsinho, mais ainda mais barate o nosso melhor. A razão é brancada, e sempre que você運ha um novo tempo para você York. À antes de estar hoje com dificuldade, Obrigado.